Olá, boa tarde, uma ótima tarde pra você. Essa semana é pra lá de especial. Continuamos ao vivo nossa programação do SBT Interior e ó, essa semana é a semana das mães, essas mulheres poderosas, tão importantes na nossa vida, não é verdade? Então, é claro que nós preparamos uma semana inteirinha de homenagens pra vocês mães, pra nós mães, que tornam a vida de todo mundo muito mais doce, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre o sonho de muitas mulheres em se tornar mães. É, muitas mulheres enfrentam uma verdadeira batalha pra conseguir realizar o desejo e acabam tendo que recorrer a tratamentos especiais pra que isso aconteça. É sobre eles, sobre esses tratamentos que nós vamos falar hoje aqui no SBT e você. Então, fique com a gente porque é muito interessante a gente conhecer tudo isso. Mande a sua pergunta, o seu comentário através do nosso WhatsApp e bom programa pra gente, ó. Semana especial a respeito das nossas queridas mães. De segunda a sexta-feira, um tema mais interessante do que o outro, então você tem que ficar ligadinho aqui com a gente todos os dias, combinado? E vamos começar a semana muito bem falando de Saúde Cap, que também tá especial, é, especial Dia das Mães. Muitos prêmios essa semana pra você. O primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, 10 mil reais cada um. O quarto prêmio, olha só quanto dinheiro, 500 mil reais. E tem também os giros da sorte com 10 chances de você ganhar 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 14, Dia das Mães. Já pensou que presentão? Às 10 horas da manhã, hein? Pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais. E você estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região, 4 grandes prêmios, mais os giros da sorte. Então, compre já o seu certificado no valor de 20 reais, faça o bem, concorra a todos esses prêmios. E é claro que eu estou torcendo por você. E olha, nosso convidado já está aqui, Dr. Edilberto de Araújo Filho. Ele é especialista em reprodução humana e vai tirar todas as dúvidas pra gente hoje aqui no SBT e você. Afinal de contas, tem muita, muita, muita mulher que tem o sonho a vida toda de ser mãe, não é, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse programa tão conhecido e poder esclarecer as dúvidas de quem tiver, né, com relação a esse assunto. Tem mulher, doutor, que acorda e vai dormir todos os dias pensando nisso. Eu imagino a ansiedade, eu imagino a vontade, é realmente um sonho, né, eu tenho um filho só e penso assim, sou grata todos os dias por ele, por ser mãe e fico pensando o quanto eu gostaria, né, de ser mãe e como eu, se não tivesse ele, lutaria por isso. E você trabalha com isso todos os dias, né, doutor? Com mulheres que vão ao seu consultório através de uma fertilização, procurando uma fertilização, procurando realmente conquistar esse sonho todos os dias. É, realmente isso é crescente, isso é muito comum, as mulheres estão procurando a fertilização cada vez mais? É, a incidência de dificuldade para engravidar dos casais é crescente por inúmeros fatores. Dentre eles, as mulheres estão optando por ter filho mais tarde, para se organizar financeiramente, profissionalmente, né, e aí os problemas começam a surgir, né, o mundo mudou muito, a alimentação cheia de agrotóxicos, de hormônios, o estresse, o fumo, o álcool, tudo isso afeta a fertilidade não só do homem quanto da mulher. Hoje metade dos problemas está no homem e metade está na mulher. É 50%? Está meio a meio hoje, praticamente. Olha só, e agora as mulheres que vão até o consultório, elas estão ansiosas demais por ter um resultado positivo cada vez mais rápido, né, eu imagino. Elas chegam no consultório já querendo uma resposta, uma... vai dar certo, doutor, né, quando que isso vai acontecer? É logo da primeira vez? E como que funciona, doutor? É rápido mesmo? Qual é a chance de dar certo logo de cara? Ó, primeiramente é importante dizer que a gente usa técnicas avançadas quando há necessidade, né, na maioria das vezes a gente consegue resolver de forma mais simples. Então, quando o casal chega, a primeira coisa é passar por uma investigação. E o importante é dizer que quando um casal está tentando engravidar há pelo menos um ano sem tratamento, parou de evitar, parou anticoncepcional, parou de se proteger de alguma maneira, esse casal, em geral, leva em média seis a sete meses para engravidar. Se chegou em um ano e não engravidou, tem algum probleminha, precisa ser investigado. E aí a investigação passa tanto pelo marido quanto pela esposa. Depois dessa investigação, a gente descobrindo a causa, a gente primeiro vai tentar corrigir para esse casal engravidar de forma simples. Se houver tempo hábil, né, quando a mulher chega com uma idade de 40 anos, 42 anos, que está cada vez mais frequente, às vezes a gente tem que partir para técnicas mais avançadas. Mas se o casal é jovem, não fez nenhum tipo de tratamento e a gente puder, nós vamos sempre tentar corrigir os fatores para engravidar de forma simples, que é mais barata. E o casal tem que entender que quando você está tentando de forma natural, namorando, coito, as variáveis são inúmeras e a chance do casal por mês é pequena, né, e tem que ter paciência. Então, para a gente deixar bem claro, quando que uma mulher, quando que um casal deve procurar ajuda médica para engravidar? Após um ano, então, mais ou menos, que não está tomando anticoncepcional, parou, está tudo tranquilo, está namorando à vontade em casa, depois de um ano não engravidou, é bom procurar um especialista? Sem dúvida nenhuma. Agora, se apresenta algum problema, tipo ciclo menstrual muito irregular, o marido fez algum exame pré-nupcial, que é raro, e apresentava já problema na produção, o número de espermatozoide, aí você não espera um ano, você procura antes. Mas em situações normais, quando está tudo bem, passou de um ano, tem algum problema, tem que ser investigado. Perfeito. E doutor, para tirar a dúvida, diferença de inseminação artificial, inseminação assistida, fertilização in vitro, a diferença de tudo isso? Sim. A inseminação simples ou inseminação artificial é a técnica que a gente acompanha a ovulação da esposa e quando ela ovula, o marido colhe o sêmen, o biólogo seleciona os melhores e a gente coloca lá dentro do útero, nas trompas. A trompa vai captar o óvulo e a fecundação ocorre naturalmente na trompa. Essa é a inseminação simples. Já a fertilização in vitro, não. Nós temos que colher o óvulo da esposa, colher o espermatozoide, o embriologista vai fecundar artificialmente no laboratório, selecionar por três a cinco dias o embrião e aí quando a gente coloca, a gente já coloca o embriãozinho pronto lá dentro. Essa é uma técnica que tem um índice de sucesso maior do que a outra, porque você já coloca o embrião pronto, selecionado dentro do útero. Olha só. A outra, que é a inseminação, essa é a fertilização. A outra é a inseminação, você só joga os melhores espermatozoides lá, a natureza tem que fazer o resto. Entendi. E é na fertilização in vitro que acontece geralmente de saírem dois, três bebês, quatro bebês? É aí que... Isso. Na fertilização in vitro, a taxa de gravidez múltipla é maior do que na inseminação. E por que, doutor? Porque você já coloca o embrião pronto, né? Na inseminação, você jogou o espermatozoide, você não sabe quantos óvulos a trompinha vai pegar. Certo. Em vitro, você colocou lá. Os casos que vão aparecer aqui hoje é de uma época que não existia limite de número de embriões para colocar, né? Hoje tem uma restrição. O Conselho Federal de Medicina limitou a dois embriões até os 35 anos. Três embriões só dos 36 aos 39. Para colocar quatro embriões, é só acima dos 40 anos. E a gente tem restringido bastante. Desde 2011, no serviço, nós não temos trigêmeos mais. Ah, é? Graças a Deus. Trigêmeos alguns. E olha, nós fomos até lá conferir os tratamentos de pertinho para mostrar para você. E veja só. E agora eu estou aqui com o doutor e ele vai explicar sobre um dos procedimentos, uma das técnicas mais avançadas atualmente, que é a fertilização in vitro. É isso, doutor? Exato. Então, como o próprio nome diz, a fertilização in vitro, a fertilização do óvulo vai ser feita fora do corpo. Então, existe uma incubadora que vai fazer o papel das trompas, né? E o biólogo vai acompanhar a evolução desses embriões no laboratório. Para a gente chegar até o laboratório, a mulher passa por um processo que a gente chama de estimulação ovariana, hiperestimulação controlada. Normalmente, a mulher, ao menstruar, recruta um lote de folículos todo mês. Se ela não tomar remédio nenhum, só cresce um folículo e os outros morrem. Então, as medicações que a gente usa nada mais são do que o próprio hormônio, que é a hipófise, que é uma glândula que a gente tem na base do crânio, produz para estimular os ovários. E a gente, administrando essa medicação, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, a gente vai aproveitar mais folículo desse lote. E aí, durante seis dias, a mulher passa tomando essas injeções subcutâneas. E aí, a gente começa a acompanhar o crescimento dos folículos ao ultrassom endrovaginal a partir do sétimo dia. Todo dia, ou dia sim, dia não, até eles atingirem um tamanho que a gente considera ideal, em torno de 18 a 20 milímetros. 36 horas depois, é a coleta dos óvulos sob sedação, guiado por ultrassom. Não dá em nada, a paciente dorme, quando ela acorda já acabou a aspiração dos folículos, leva em torno de 10 minutos. Aí, a bióloga já está lá no laboratório esperando esses folículos, essa aspiração, identifica os óvulos, seleciona os melhores, aí depois o marido colhe também no mesmo tempo, e aí ela vai fertilizar. É, você pode congelar seus óvulos, se você não tem parceiro e quer guardar seus gametas, já que os óvulos envelhecem e acabam com a mulher. E é importante salientar que congelamento de óvulo não é garantia de gravidez, é uma chance que você tem, e quanto mais cedo você guardá-los, melhor. Os óvulos mais jovens têm resultados melhores, né? Então, você pode congelar os seus óvulos, ou você pode congelar seus embriões. Se você for casado, tiver um parceiro, não quer guardar seus embriões, ou você transferir o embrião a fresco, você pode congelar, deixar guardado para no futuro, se precisar usar para uma nova tentativa, né? Que os seus embriões têm a idade de quando você fez a coleta dos óvulos. Agora, com relação ao congelamento, eu acho que o mais importante é com relação às pacientes que vão sofrer tratamento para câncer, quimioterapia, radioterapia, lembrar. Se o seu oncologista não lembrar, elas lembrarem ao seu oncologista da possibilidade que elas têm de congelar seus gametas. E nós temos protocolos de estimulação que mantêm os níveis de hormônio estrogênio baixo, específicos para quem tem algum tipo de tumor hormônio dependente, como é o câncer de mama, o câncer de endométrio, etc. E em qualquer momento do ciclo menstrual, a gente está podendo estimular os ovários e colher os ovos antes delas começarem a quimioterapia e radioterapia, que elas vão correr grande risco de ficarem sem óvulos. Show de bola! Muito bem! Agora deu para entender direitinho como é que funciona. E a gente vai falar depois, né, doutor, mais claramente a respeito do congelamento dos óvulos, que é muito importante, não é? Eu acho que nós estamos fazendo uma campanha no Centro de Reprodução de prevenção. Eu acho que o mais importante aqui nessa Semana da Mulher é ela saber que ela tem que ir regularmente ao seu médico, os homens também, agora tem que aprender isso, sintomas como dor ao namorar, cólicas menstruais intensas, corrimentos, isso não está normal, tem que ser tratado. Se a mulher fizer a prevenção, já que ela está optando por ter filho mais tarde, isso é muito importante para preservar a fertilidade dela. Saber que ela pode, em algum momento, guardar seus gametas, principalmente em casos de tratamentos oncológicos, isso tudo visando a uma saúde reprodutiva que está cada vez mais sendo postergada em virtude do mundo atual que exige isso para a mulher, né? Porque o mundo mudou, mas o nosso corpo não, né? Exatamente. Infelizmente, a mulher não é como o homem, o homem produz espermatozoide a vida toda, a fertilidade dele cai, mas não da maneira que cai para a mulher. Então, ela precisa entender que, embora a reprodução evoluiu muito, o envelhecimento dos óvulos a gente não tem o que fazer. Perfeito. E daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente como que funciona a parte do congelamento dos óvulos, ok? Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta para conhecer a história da Alexandra. Você vai adorar. Não sai daí. Meio de 32, semana do Dia das Mães, especial no SBT e Você. E o tema de hoje está muito bonito, eu espero que você esteja gostando. Participe do nosso programa, mande o seu WhatsApp, sua pergunta, o seu comentário. Pode mandar o beijo também para a sua mãe, que ela merece, eu sei disso. Aproveite, aproveite que essa humorinha aqui é totalmente feita para você, ok? Agora, gente, sabe onde eu fui passar essa semana? Eu fui lá em Jales. É, eu não conhecia Jales, fui lá conhecer Jales. E conheci o edifício Murano. Em dezembro, agora, já é de 2017, ele fica prontinho. Você que mora em Jales, mora perto de Jales, está querendo se mudar, presta atenção, dá só uma olhada. E o apartamento decorado ficou uma graça, bem aqui no centro de Jales, viu? Você vai poder fazer tudo a pé se você quiser. A arquitetura é moderna, a fachada vai ficar incrível. O terreno aqui tem mais de 1.500 metros. E as obras estão super aceleradas, você vai poder se mudar em dezembro de 2017. E área de lazer não vai faltar por aqui, viu? Quadra poliesportiva, área gourmet, churrasqueira, salão de festas. Tem também a portaria remota. Muito mais segurança, privacidade e também redução de custos na hora do condomínio. Agora vamos conhecer as plantas. Tem a de 76 metros quadrados, muito bem distribuída, que eu tenho certeza que você vai adorar. E agora as coberturas, com 152 metros quadrados. E lembrando que todos os apartamentos aqui tem sacada pra você. E duas, três ou quatro vagas de garagem. Então aproveite. Agora e se eu te contar que todo esse financiamento você vai fazer com a segurança da Caixa Econômica Federal? Então, tá esperando o quê? Faça como eu, venha visitar o apartamento decorado. Aqui em Jales é o edifício Murano. Tá esperando por você. Já pensou? Apartamento novo em dezembro de 2017. Não dá pra perder, né? Viu só, gente? Seja pra morar ou seja pra fazer um belo investimento, dá uma olhadinha lá no apartamento decorado que vale a pena, viu? O edifício Murano fica bem no centro de Jales, na rua 17, esquina com a rua 6. Mais informações você acessa o site, bandeempreendimentos.com.br. Tudo junto, bandeempreendimentos.com.br. Ou tem dois telefones, que é o 17 3621 2661 ou 17 99741 2807. As obras estão assim, ó, super aceleradas. Entrega agora, dezembro de 2017, uma ótima chance, uma ótima oportunidade de negócio pra você. Combinado? Vai lá ver de pertinho que vale a pena. Agora vamos lá, vamos conhecer a história da Alexandra, que já tá aqui, super simpática. Tudo bom, Alexandra? Seja bem-vinda ao SBT em você. Tudo bem com você? Tudo bem. Tô super feliz de estar podendo falar da minha vida, das crianças, né? E pra entusiasmar outras mulheres pra buscarem tratamento. Isso é muito bom a gente poder, nessa semana, entusiasmar essas mães que querem ter a maternidade. Muito bem. Você procurou a fertilização quando foi? Que época da sua vida? Por que que você tomou essa decisão? É, eu tava até prestando atenção aqui que o doutor tava falando, que os óvulos vão ficando mais velhos e que a gente tem que procurar. Então, foi o seguinte, quando eu tava com 35 anos, então já tinha feito mestrado, fui dar um up na carreira, e aí resolvi, e aí vi que não consegui engravidar, e aí o que aconteceu? Foi aquela frustração, vai tentando e não consegue, aí eu falei, não, vamos procurar ajuda. Foi que o doutor nos orientou, que a gente tinha que procurar porque foi detectado que eu tinha endometriose. E aí ele falou, olha, Alexandra, o seu tempo tá ali, tá justinho, acho que é bom você, porque talvez a gente não consiga na primeira vez, e aí vai ter outras tentativas, e é isso que vai. E aí foi legal, foram feitos os exames, e resolvemos fazer a fertilização in vitro, que era o bebê de proveto. E aí fica aquela coisa, ah, vai dar certo, vamos fazer. Meu marido falou, vamos adiar um pouquinho. Falei, não, eu quero começar logo, eu quero ser mãe. E aí foi muito legal, que na hora que foi fazer o ultrassom, aí passou. A primeira vez já deu certo? Na primeira vez já deu certo. Geralmente dá certo da primeira vez, doutora? Qual é a chance de dar certo, assim, logo de cara, quem lá tá falando? Até os 35 anos são as melhores chances, né? Hoje a eficiência chega a 60, 70% na primeira. E foi uma felicidade, aí passou o ultrassom, um filho, outro, outro, aí, nossa, foi aquela alegria, né? Uma felicidade, a família fez festa, o nosso, a minha mãe, todo mundo fazendo promessa. Dois meninos e uma menina. Dois meninos e uma menina, parabéns. Alexandre, Rafael e Beatriz. Hoje eles estão com 7 anos, estamos assistindo, um beijo pra vocês, a mãe ama vocês. É, parabéns. É, isso aqui é muito legal, porque... Que mais onda, vamos ver as fotos aí, então? Olha lá, aproveitando. Olha o tamanho da barriga. Para nessa foto, Skopi! Para, para. Isso aqui explodir. Que foto mais linda pra gente começar essa semana. Gente, Alexandra. Eu curti muito a gravidez. Quantos meses você tava aí? Quatro? Não. Você acredita que aí tava de sete, depois já não conseguia mais, assim, aí tive que dormir numa cadeira de varanda. Porque fiquei assim, mas o que ajudou aqui, eu sou muito alta, aí foi no dia que foi fazer o parto, foi feito por dois médicos, né? Então, assim, foi uma emoção muito grande, 50 pessoas assistindo o parto. Você tá brincando? Foi. Meu Deus. Foi uma emoção muito grande. Que linda. Porque todo mundo queria, foi, assim, dos... Olha a sua cara de alegria. Das sobrinhas, então, assim, tinha ficado bastante tempo sem ter criança na família, então foi uma felicidade, porque... Tripla? É, já tá lá, lá os três. Meu Deus do céu. Então, assim, eu entusiasmo muito as mães que tiverem dificuldade, não tenham preconceito, vão atrás, se não deu certo a primeira, vai tentando, porque é uma glória. Ah, tô arrepiada. É uma glória, é. Que gracinha. Que gracinha. A menininha no meio, e nasceram grande, nasceram, olha lá, na maternidade. Eu imagino a festa que não foi na maternidade, em tudo. Foi, foi. Na hora que saía, precisava de bastante colos, né? Então, assim, eu tive um apoio grande da família, isso, olha lá, amamentando, dois de uma vez. Meu Deus. É, dois de uma vez, olha aí. E como foi pra você, assim, encarar tudo isso? Família, todo mundo. Eu tive um apoio, que a gente tava comentando, que a gente, eu tive um apoio muito grande da família, meu marido, minha família, família do meu marido, né, minhas tias, minhas primas. Então, a gente revezava. Também tinha enfermeira quando não tinha gente que podia ajudar, mas foi muito bom. Era, assim, uma glória de poder ter três filhos, assim, ter essa felicidade, alegria na nossa casa. Eu imagino. Preencheu. Muda, muda. Mas é uma mudança pro bem, é uma mudança que enche a gente de orgulho e a gente consegue ir trabalhar e falar, nossa, tem gente esperando, tem gente que precisa de mim. É muito bom. Mudou a vida. Mudou a vida. Mudou a vida, é. E, doutor, o caso da Alexandra, ele ilustra bem o que nós estávamos conversando no primeiro bloco, né? Ela foi uns 35, quantos anos? 35. 35 pra 36 anos. 35 pra 36 anos. Ela percebeu que tava demorando, então ela procurou a ajuda médica, bem na fase correta, tudo perfeito. É, assim, ela foi numa idade boa, né? A média da rede latino-americana publicou agora, a média das mulheres que estão procurando o serviço é 38, 39 anos agora, né? Mas nessa faixa etária, o resultado é muito bom, realmente. Eu queria salientar aqui que hoje existe, na época que a Alexandra fez há 7 anos, não existe uma restrição ao número de embriões a transferir. Hoje, visando a diminuição na incidência de gravidez múltipla, principalmente trigêmeos e quadrigêmeos, deu tudo certo com a Alexandra porque eles nasceram bem, foram pra casa, não ficaram na UTI nada, em incubadora, mas hoje nós não temos, tem limite. Por exemplo, hoje a Alexandra não poderia transferir mais do que dois embriões. Entendi. Entendeu? Com o objetivo de evitar uma gravidez de trigêmeos, por exemplo, que correu tudo bem com ela, mas nós temos histórias de a evolução não foi boa, né? Sim, sim. Então, é isso pra gente, foi muito importante a evolução dos meios de cultura, cultivo estendido, pra poder selecionar melhor os embriões, antigamente não tinha isso. E existe, doutor, uma idade que você não indique mais? Não, a partir de tal idade não é mais indicado, é arriscado, é um investimento que não vai valer a pena? Então, a primeira coisa, é importante saber que a mulher tem que estar saudável, né? Então, por exemplo, a partir dos 50 anos de idade, o Conselho Federal de Medicina já pede uma boa avaliação da mulher pra ver se ela tem condições físicas de gestar. Com essa idade, só com o ovo doação, né? Então, agora, com o óvulo próprio, os estudos apontam, os estudos retrospectivos, que parece que dos 46 pra frente, alguns estudos, 45, as chances de gravidez com o óvulo próprio são muito pequenas. A tendência é 45, porque a quantidade de óvulos geneticamente anormais é muito grande. E você conseguir um embriãozinho normal que dê uma gestação normal, a chance é muito pequena. E existem muitos casos de mulheres que vão lá, que não são casadas, doutor, e querem ter o seu filho e vão em busca de espermatozoides? Isso. Número crescente de mulheres procurando ajuda, assim, pra ter filhos. Nós temos bancos de óvulos. Nós não temos banco de óvulos no Brasil, porque a demanda é maior que a oferta. Mas existe banco de sêmen. E tem muitas mulheres procurando ajuda pra ter filhos, tanto relação homoafetiva, como produção independente, já que elas querem ter filho, não tem parceiro e tem um relógio biológico, né? Então, isso já tá no parecer do Conselho Federal de Medicina. Ele já se manifestou a favor disso. Antes, o Conselho Federal não tinha manifestação a respeito. E a gente se sente confortável de poder ajudar essas mulheres. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui pra você um caso lindo, lindo, lindo. Uma gravidez muito bonita, tá dentro desses casos que você tá falando. Agora, o lado do marido. Como é que é o lado do homem na hora que você chegou e falou, vamos ter um bebê de proveta. Não, vamos esperar um pouquinho, Alexandre. Não, 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 não. Não vamos esperar, não. Eu tô com 35 e quero ter nosso bebê de proveta aqui. Mas eu acho assim que o médico chegou e falou assim, olha, ela não tem todo esse tempo do mundo pra esperar. Porque, às vezes, o homem, como ele não tá na mesma situação, ah, não, vamos dar uma esperadinha, vai. Porque tem outras coisas, ah, vamos viajar, vamos conquistar outras coisas e tal. E aí chega uma hora que a mulher quer e eu falei, agora eu quero. No entanto que ele gostou tanto de ser pai que ele ficou, ele falou, ah, vamos arrumar mais um neném, vamos arrumar mais um neném, vamos lá. Tem uma gestação. Aí eu falei, não, chega porque três crianças também de uma vez, tá bom e tá ótimo. Agora parou. É. Não quer mais, estão com sete anos, tá com a idade de bom, você tem que estar de novo, Chega, começar tudo de novo, não. Ah, e sete anos é uma boa diferença, você não vai. Olha aí, é verdade, não, não, chega, tá ótimo. Ah, que gostoso, que gostoso. E é muito gratificante, né? A gente vai adiando por causa da profissão, então chega e eu vejo outras amigas na mesma situação. Aí, olha, o tratamento é complicado? Olha, o tratamento não é complicado, o tratamento é uma coisa que atrapalha a gente a trabalhar. Não é também, não atrapalha. Eu trabalhei bastante, trabalhei até fora um pouco do normal, mas é porque eu sou alta, então conseguia as crianças acomodarem, mas como o doutor estava falando, não são todos os casos que tem um acompanhamento, né, assim, um acompanhamento, assim, né, desse jeito, mas com a gente teve todo esse mérito, esse sucesso, né, as crianças vieram bem, então isso foi muito bom. Então... Se você está em casa e pensa nisso, você recomendaria fazer o tratamento, você acha que é uma boa? Recomendo, porque foi só assim que eu consegui, assim, me realizar, porque é uma realização. Você sentir aquele cheirinho, você amamentar, a criança te olhar, é um amor incondicional, é aquela paixão, é aquele filho... Essa semana, o meu menino virou, assim, perto e falou assim, mãe, você está sempre quentinha, né, mãe? Eu acho que você está sempre com febre. Ah, eu não acredito. Mãe, como você é quentinha? Aí o outro fala assim, mãe, você é mais. Então, assim, é muito importante a gente poder, assim, ver que a gente está criando da forma correta e poder, né, deixar um pouco da gente ali naquelas crianças, poder ensinar. Então, assim, o dia a dia dá trabalho? Claro que dá trabalho. Com o filho, com dois ou com três, claro, o gasto é grande? É grande, mas o amor é muito maior do que tudo isso. Então, na hora que ser mãe é uma coisa muito importante, mexe com o sentimento, a gente se torna pessoas melhores, mais sensíveis, mais carinhosas com o mundo, a gente se torna mais tolerante, porque a gente vê que criança dá trabalho, assim, atrapalha, às vezes, num lugar ou no outro. Então, eu acho que a gente fica com... Pensado, às vezes, antes de sair? De sair, é, mas a gente se torna pessoas melhores. Eu acho que tem que ter, assim, tem que tentar. Se você tem vontade, procura ajuda, porque vale a pena. Estou te falando de coração, porque na minha vida foi assim. Eu consegui realizar o meu sonho, é o sonho da nossa família. Que gostoso. Olha, eu te dou os meus parabéns, desde a hora que você tomou a decisão na hora certa, de você ter feito tudo isso, de você ter carregado os três dentro da sua barriga, porque a gente sabe que a gravidez não é uma coisa fácil, todo mundo tem um sonho, mas quem passa, a gente sabe que a mãe sofre bastante também, imagina de três, né, o peso que não foi e tudo mais, o parto, os recém-nascidos ali. Os medos, né, que a gente fica com as inseguranças, como que vai ser e tal. E aí, a gente fica com aquela coisa que você precisa de ajuda, você tem que aprender a ceder, a ceder a ajuda das outras pessoas, porque você fica com aquela coisa de querer o filho só pra você. Então, ter filhos múltiplos tem esse tipo de conduta, que tem que ceder porque você precisa de ajuda. A tua maturidade foi perfeita nesse momento. A gente tava falando sobre a maturidade, então tem que assumir isso. Show! Mãezona, mãezona. Adorei conhecer você, viu? Parabéns pelos seus três. Também adorei. Vocês, muito obrigada. Mãezona, mãezona. E olha, você não saia daí, porque no próximo bloco tem mais histórias, né, a gente vai conhecer a Cíntia. A Cíntia tem quatro dentro de casa, é, e ela vai contar pra gente a história dela, ok? Rápido intervalo e a gente já volta. Ah, e tem também as suas dúvidas do WhatsApp, já vou falar com o doutor também. Voltamos ao vivo, meio-dia 51, e olha, agora tem SPK, especial Dia das Mães, gente. Tá muito legal. E muitos prêmios essa semana. Primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio, 10 mil reais cada um. O quarto prêmio, 400 mil reais. E tem também os giros da sorte com 10 chances de você ganhar. 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 14, Dia das Mães, às 9 horas da manhã. Pra concorrer é fácil, só você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, atenção, você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado no valor de 20 reais. Faça o bem, concorra aos prêmios e é claro que eu tô torcendo por você, né? É o SPCAP. E agora a gente vai conversar com a Cíntia Guimarães. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem. Que linda que você é. Obrigada. E mãe de quatro, gente. Dorme com essa, com esse corpítio aí, toda linda. Bem-vinda, viu? Obrigada. Me conta, me conta tudo. Quatro filhos não são quadrigêmeos. Não. Não. Você teve o primeiro, ele tem quantos anos? Ele tem 14. 14. 14 anos, aí eu tenho um ano e meio depois eu tive o Lucas. Mas o primeiro você teve ele? Com 14. Eu tive com... Naturalmente? Não. Eu fiz inseminação também. Não. Fez inseminação. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 21. Ah? Eu casei com 18. Então, como, né, sonho de ser mãe e o meu esposo também. Então, nós já iniciamos um tratamento, como eu tenho ovário policístico e uma das trompas também é um pouco obstruída. Então, eu já iniciei o tratamento e fiquei grávida com 21 anos. Certo. E nasceu o Lucas. Depois, quando ele estava com 9 meses, eu já queria outro. A gente já queria que crescesse junto, né? Aham. Uma baguncinha pra ter companhia, né? Pra serem companheiros. E eu fui buscar um tratamento e eu já estava grávida natural de segundo. Ah. E aí, os gêmeos, né, que eu fiz tratamento também, eu fiquei acho que 6 anos, né, sem tomar medicamento, nada, não, engravidei, aí eu busquei tratamento e tem os gêmeos que agora estão com 5 anos. Com 5 anos. Então, na verdade, você fez duas vezes a fertilização e um natural, que é o seu segundo filho. Então, tem um de 15, um de... Um de 14, um de 13 e os gêmeos de 5 anos. E os gêmeos agora de 5 anos. Mas, puxa vida, então você tem 4 dentro de casa com uma diferença. 4. Os dois primeiros pertinho e depois os outros, uma diferença maior, né? Sim. E como que foi buscar ajuda assim tão cedo com 18 anos, né, doutor? Eu casei com 18 e busquei com 21. Com 21 você já foi buscar ajuda. Num caso desse, o ovário policístico, eu estou percebendo que é uma coisa bem comum, né? Das mulheres irem e buscar ajuda. É normal, doutor, buscar? É, o ovário policístico é uma condição, não é uma doença, é uma disfunção hormonal herdada e que ocorre uma dificuldade de ovular, né? Existem alguns subtipos de ovário policístico, inclusive é uma pergunta de uma das pessoas atendendo aqui. Hoje a gente usa, às vezes, a metformina para baixar a insulina e ajudar no equilíbrio do ovário policístico para facilitar a resposta à indução da ovulação. Então você tem que usar esses medicamentos para fazer o ovário funcionar, né? E quando é indicado, inseminar, pegar os espermatozoides e colocar lá dentro do útero, ou se tem algum problema nas trompas, colher os óvulos, fecundar, formar a embrião e colocar lá dentro. O ovário micropolicístico é, no meu serviço, hoje a endometriose é a causa mais frequente de dificuldade, mas em vários serviços é a disfunção hormonal responsável pela principal causa de dificuldade para engravidar. Perfeito. Vamos ver fotinha, então? Vamos ver as fotos da Cíntia. Aí foi do primeiro. Do primeiro. Do Lucas, que hoje está com 14 anos. Barrigão. Ele também. Ele também. É. Também. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Aí, grávida do segundo, do Leonardo. Olha só, e o outro bebezinho de tudo, hein? Quando o Leonardo nasceu, ele tinha um ano e seis meses. Aí, com os três, vamos dizer assim, caçulas, né? Olha só. Os gêmeos e o Leonardo. Os gêmeos e o Leonardo. É. Ah. Os anjos. Ai, que amor. E esse é o meu gatão. Já é um mocinho. Já, já. Tá com 1,80m. Puxa vida. Que gostoso, né? E agora você sempre manteve criança dentro de casa, né? Sempre, sempre. Sempre teve a alegria dentro de casa. Que gostoso. Ah, quando nós casamos, a gente já tinha esse sonho de ter quatro filhos. Né? Acho que Deus pensou assim, bom, vai que ela desiste, né? Ela tinha pedido lá atrás. Então, eu vou. Nesse último, eu já vou arremadar. Parou por aí? Então. Ih, eu tô achando que vem mais. Eu não sou operada. Eu não sou operada ainda. Vou fazer 36 anos. Olha lá. Então, eu não sei, mas uso de... O doutor já tá rindo, ó. Meu Deus. Tá rindo. Meu Deus. Não, mas agora, agora tô numa fase, tô trabalhando bastante, né? Ainda dá tempo, você sabe, né? Dá tempo. Dá tempo. Mas eu tô conseguindo conciliar como eu não tenho um horário fixo. Enfim, eu trabalho, eu vou e volto. Eu sou maquiadora, faço produção pessoal. Então, eu vou e volto pra poder dar contas. Levo um no inglês, busco o outro no vôlei, levo os gêmeos pra natação. E eu fico nesse, né? Que gostoso. Eu sou mãe turista. Vida de mamãe, que delícia. Muito bom, né? Doutor, tem uma perguntinha aqui, olha. Boa tarde, Miriam. Eu tenho 31 anos, decidi engravidar. Fiz todos os exames, eu e meu marido. O médico me passou um medicamento chamado Folacin. Queria saber quando devo começar a me preocupar se não conseguir engravidar. Quanto tempo tenho para procurar um tratamento? Ela não passou o nome, mas tá aí a sua pergunta no ar. O Folacin é o ácido fólico. Toda mulher que começa a tentar engravidar tem que começar a usar o ácido fólico. Ele é uma das únicas prevenções de malformação que existe, principalmente do cérebro e da coluna. Então, é importante que você comece a tomar. Folacin é um nome comercial, mas é o ácido fólico. Qualquer um deles é importante você começar. Se você e o seu marido não evitam há pelo menos um ano, existe sim algum problema, uma questão de investigar. Eu falo sempre isso. Quando o casal jovem para de evitar e não consegue resultado, em um ano, pode procurar porque você vai encontrar alguma causa. Muito bem. Isso daí vale, gente, para várias outras pessoas que estão mandando WhatsApp aqui. Muita gente está falando, Miriam, meu marido já tem filhos com a ex-mulher, eu também já tenho filhos com meu ex-marido, mas a gente não consegue ter filhos juntos, e aí, e tal. Vale isso que o doutor falou. Mais de um ano juntos, tentando engravidar e não engravidou, pode procurar ajuda médica. Ok? E agora, a gente vai mostrar para você um caso muito bonito. O sonho de ser mãe é uma realização, e por que não, de duas mães ao mesmo tempo. E por que não, não é? É um sonho. A Tati conversou com a Jaqueline e com a Juliana, que estão grávidas juntas. Vamos conferir. Então, faz mais ou menos uns cinco anos que nós já tínhamos essa vontade de ter o bebê, mas nunca foi uma ideia isolada de gerar somente, de ter somente o nosso bebê. Nós sempre tivemos a vontade de ter, de adotar uma criança. Inclusive, nós chegamos a procurar, já fomos atrás de fazer o cadastro e tudo, porque nós vamos fazer isso. Então, como o processo de adoção é um processo muito longo, aí nós resolvemos antecipar esse processo, até por conta da nossa idade, e fazer logo a fertilização, que era um sonho também, que nós já íamos fazer. E esperar o momento até a gente conseguir adotar uma outra criança. Eu estava trabalhando, aí ela falou assim, o doutor avisou, não faz teste de farmácia, porque às vezes pode dar negativo e não significa que não deu certo. Aí ela falou, não, tudo bem, doutora, não vou comprar, não. Comprou cinco, fez cinco de uma vez. Aí ela chegou lá no Outback, me chamando do meu trabalho, ela, já que fiz cinco, cinco deu certo. Eu falei, não. Assim, é uma emoção que a gente não sabe descrever, né. Até agora, às vezes eu olho e falo, gente, realmente é nosso filho. É uma coisa que às vezes não cai a ficha ainda. Ela tem uma filha de 13 anos, que é a Larissa. Aí ela falou, Jaque, eu acho que seria legal, né, assim, eu colocar o seu óvulo, até pra gente criar esse vínculo de ser as duas, tá participando da fertilização, né, da gestação. E foi uma decisão tomada junto. Na verdade, a gente tomou junto e foi isso. Minha mãe falou, Jaque, você tocou que você é mãe, que eu vou te dar os parabéns agora, dia das mães. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu mesmo não acredito que eu realmente sou mãe. Tá sendo muito, muito especial. É um processo longo, é um processo difícil, porque a gente acaba ficando nessa coisa, não sabe se vai dar certo ou não. Mas o que a gente sempre colocou em mente é que... Pensamento positivo, sempre. Se a gente entrar numa coisa pensando que não vai dar certo, já atrai coisa negativa. Então, eu acho que tem que ter coragem e enfiar a cara, porque é possível e é real. E pra quem está pensando em entrar nessa, não dê muito ouvidos às pessoas que tentaram e não conseguiram, porque no começo, quando nós vínhamos mesmo pra fazer um exame, alguma outra consulta... Algumas mulheres estavam tentando e, tipo, era a segunda, terceira vez que estavam tentando. Aí a gente não se apegava a isso. A gente falou, cada caso é um caso. Porque, né, tem algumas que realmente tem problemas pra envergudar. É uma situação difícil. Que, no nosso caso, já era uma coisa mais fácil. Mais fácil. Então, não se apeguem nisso. Porque é o que o pessoal da clínica sempre falou pra gente. Não sei se são instruídos a falarem isso, mas todos sempre falam na mesma boca. Que o que vale é o seu pensamento positivo. Não, pensamento positivo. E não se apega a essas coisinhas. Cada caso é um caso. Vai dar tudo certo. Então, se apeguem a isso. E se você tem vontade de ter dois, coloca na sua cabeça que você já tá grávida de dois. Se são três, já tá grávida de três. Então, tenham sempre o pensamento positivo. Eee, que bebê sortudo. Duas mães, ó. Beijinho carinhoso pra vocês duas. Parabéns, viu? E, olha, parabéns, Cintia. Obrigada. Pelos seus, pela mãezona que você é. E muito obrigada por ter vindo hoje, tá? Muito obrigada. Quero mandar um beijo pra turma. Pode mandar. Beijo pro meu esposo, Sidney, pro Lucas, pro Leonardo, pra Raquel e pro Rafael. Eee, beijão. Obrigada, doutor, por ter vindo, viu? Muito obrigada. E parabéns aí por todos os bebezinhos. Obrigado, obrigado. Eu queria falar que isso é um trabalho de equipe. A nossa equipe hoje tem 20 membros. E eu não faço nada sozinho, os embriologistas, a Lígia, o Cássio, a Ligiane e toda a equipe lá. Muito bem, é isso aí. E, gente, nada melhor do que encerrar o programa de hoje com um recado especial pras mães do Padre Orlando Maffei, que a partir de hoje estará com a gente todas as segundas-feiras aqui no SBT e Você. Padre Orlando, pode abençoar a nossa semana. E você de casa, fica com Deus. Amanhã tem mais SBT e Você a partir do meio de 15. Beijo.